Legal, uma música vai nascer agora no estúdio do Metrópolis. Os compositores, arranjadores, instrumentistas, amigos do Metrópolis, Benjamin Taubik e Ricardo Pérez, estão aqui para falar de um projeto, que é um projeto muito legal, que é o Feito na Hora, é isso, né? Feito na Hora, vocês vão se apresentar no Sesc Pinheiros, e vocês vão fazer uma música na hora aqui para a gente. Essa é a ideia. É, o improviso acontece como... Quem vai começar, por exemplo? A gente nunca sabe. Não sabe? Não. E o que que rege? Acho que o momento mesmo, você tem que se deixar levar. É, então eu vou parar de fazer pergunta para não bloquear essa veia criativa de vocês. A única coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos dar aí dois, dois minutos e meio para vocês, e a nossa diretora, a Sula, ela vai dar um toque para vocês não ficarem viajando até o final do programa, que seria ótimo também. Imagina, tá bom, mas vamos lá. Claro. Então pronto, Ricardo Pérez, beija-me em Taubik. E aí, tá bom. 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 Que maravilha! Eu achei que ficou lindo. O que vocês acharam? No próximo bloco tem mais improviso aqui no nosso estúdio. E também a exposição sobre o diretor de teatro, Tadeus Cantor. Quer mais exposições? Então dá uma olhada em outras opções. E aí, tá bom.